E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Crossfire aqui, dessa vez eu não tô trazendo gameplay de comentário ao vivo, hoje eu tô trazendo um Ace, que já faz tempo que eu não trago o Acezinho aqui pra vocês, eu acho que... Eu acho que eu tô tossindo, eu acho que já faz um tempo que eu não faço essa coisa de pós-comentário, então se eu me perder, me desculpem aí, eu ainda tô gripado, pra quem não sabe, eu não sei no resto do país, mas em São Paulo tá uma friaca do caramba, apesar que é inverno se eu não me engano, então é óbvio que vai estar no país todo, enfim, não no país todo. Ó, eu tenho uma facilidade em perder o rumo das coisas, né, eu tô trazendo pra vocês aí um Ace de Microgalio, ou Microgalio, eu não sei a forma certa de dizer, mas que é uma arma chata, simplesmente isso que eu tenho pra deixar de comentário pra ela, não compra essa arma, não é uma arma legal, ela não tem um recoil bacana, o dano dela não é bacana, não tem nada de bacana, ela não é legal de segurar, tipo, como se eu estivesse segurando mesmo ela, mas ela não é uma arma bonita, se o cara ficar lento, meu Deus do céu, que arma chata, é isso que eu tenho pra falar da Microgalio, cara, arma chata, ela, o damage dela não é tão ridículo assim quanto da Uzi, o MP7 e tudo mais, mas é chata, pra um Assault Rifle, se eu não me engano, posso estar falando do boss, mas ela é um Assault Rifle, o damage dela é cocô demais, velho, é tipo, é o tipo de arma que não se definiu ainda, sabe, se vai querer ser uma submachine gun ou um Assault Rifle, então a coisa que eu digo aqui pra vocês é não comprem a Microgalio, cara, eu acho que foi por pouco que eu não consegui pegar esse Ace aí, e eu acho que já faz um tempinho aí, eu tava jogando, não que eu melhorei agora, mas ultimamente eu tenho jogado mais Crossfire, eu consegui melhorar um pouco minhas habilidades aí e tal, e eu tava, eu tô vendo que eu tô meio mongão na gameplay, sabe, eu tô errando bastante tiro e tudo mais, mas enfim, pessoal, é uma coisa que eu tenho pra falar aqui pra vocês, eu tô querendo começar uma série de Crossfire aqui, mas uma série épica mesmo, a série de 100 kills, só que eu preciso de um nome, galera, eu preciso de um nome pra essa coisa, esse fenômeno, sabe, esse fenômeno de 100 kills, eu preciso de um nome, só um exemplo, no Black Ops 2, quando você pega 30 kills sem morrer, o nome é nuclear, quando você pega 25 kills ou 24 kills no MW3, é Moab, eu não sei, eu não lembro exatamente agora a definição de Moab da sigla, né, mas não preciso colocar aqui não, senão vocês vão colocar só isso, e eu preciso agora de um nome bacana pra essa 100 kills, sabe, eu não queria colocar só 100 kills, sei lá, se eu não achar nenhum bacana vai ser só 100 kills mesmo, mas vai ser o seguinte, vai ser basicamente eu pegando 100 kills em mapas aleatórios aí, em partidos de 12 minutos ou menos, vai do nível de dificuldade aí que eu tiver no dia, sei lá, se eu tiver um pouco mais hardcore, eu tento em partidos menores, e eu quero pegar ele com, não vou falar com todas as armas, que é bem difícil pegar isso com arma ruim, eu já peguei com a K47, a 74, com a W, a M4A1, a AUG e a Beretta, eu já consegui pegar com essas armas, só que eu não gravei, tá, não tá gravado ainda, mas eu creio que, eu não tive tanta dificuldade pra pegar assim, então provavelmente se eu colocar pra gravar, depois de umas 5 ou 6 tentativas, já sai, então eu queria que vocês sugerissem nomes, mas sem zoeira mesmo, sabe, não vai colocar aí, sei lá, banana, banana 100, tá ligado, eu queria que vocês sugerissem nomes bacanas mesmo, e quem sugeriu o nome melhor e tal, eu coloco aqui no vídeo, que foi ideia sua e tudo mais, coloco seu nome, e é isso aí, então abusem da criatividade de vocês, lembrando que se eu não me agradar de nenhum dos nomes, eu não vou colocar nada, vou colocar só 100 kills mesmo no nome do vídeo, e basicamente isso, galera, o finalzinho da gameplay tá chegando, é, eu tô, eu, ai, deixa eu ver meu freg, como fiz, não vai dar pra ver meu freg, mas não foi uma coisa espetacular assim, mas é isso aí, se você gostou da partida, joinha, favorito, se inscreve no canal pra acompanhar o trabalho, e muito obrigado aí pela audiência, então, fui!